Em Cachoeiro, um projeto de apadrinhamento vem trazendo benefícios para as crianças e os adolescentes em instituições. Ele proporciona que pessoas, famílias e empresas contribuam para o desenvolvimento dos acolhidos. Oi, Wanderson. Olha, eu estou aqui no Aprisco Rei Davi e a gente vai falar de um projeto muito bacana. E esse aí que você acabou de comentar, é o projeto de apadrinhamento que vem ajudando as crianças com algumas necessidades que estão em algumas instituições aqui de Cachoeiro. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Kate Santos Souza, ela que é psicóloga e vai falar desse projeto que é muito bacana para a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Kate, fala para a gente, projeto de apadrinhamento, que projeto é esse? Como é que ele funciona? Bom dia a todos. Então, o projeto de apadrinhamento, ele vem como expectativa para proporcionar experiências afetivas para as crianças institucionalizadas em Cachoeiro de Itapemirim. É um projeto muito bacana, que ele foi aprovado em final de 2019 pela Câmara Municipal e desde então está sendo um sucesso em nosso município. Quem é que pode participar desse projeto? Então, são pessoas acima de 18 anos na modalidade afetiva, que não estejam na fila de adoção e sejam moradores de Cachoeiro e sejam de maior de idade. E o provedor e o prestador, já independente, pode ser de qualquer região. Agora, Kate, tem uma influência muito grande na parte psicológica dessas crianças, um trabalho desse, de um padrinho, né? Como é que funciona para a cabeça dessa criança que está precisando? Sim, na modalidade afetiva a gente vê o quanto é importante esse convívio, essa experiência afetiva na vida dessas crianças. E é notório que essas crianças, elas sentem essa necessidade de ter esse seio familiar mais próximo, essa afetividade de pessoas, tá? Nessa construção de vida delas. Então, assim, é importante a gente ressaltar o quanto isso modifica na vida das crianças e dos adolescentes também, que encontram-se no projeto. Então, assim, a gente tem muitas experiências positivas de padrinhos que fazem todo esse trâmite e falam para a gente emocionados de como que é gostoso ter essa afetividade. De crianças que falam assim, tia, como é bom ter esse carinho dos meus padrinhos, tá inserido em uma família, né? Então, assim, a gente vê o quanto é gratificante na vida dessas crianças e adolescentes que é necessária essa construção de afetividade. E sendo um padrinho, esse padrinho tem o direito de vir, de às vezes passar até algumas horas com essa criança? Isso, o afetivo ele faz, né, todo um pareamento antes e depois ele pode estar levando as crianças para passar um feriado, os finais de semana, né? Então, levar para passeios. Então, a gente vê que é muito bonito todo esse processo e os padrinhos, eles se emocionam toda vez que faz esse acompanhamento com as crianças e as crianças também, né? O amor é algo que a gente não pode ter explicação. Cerca de quantos padrinhos nós já temos hoje, me fala também os benefícios que esse projeto vem trazendo para essas crianças que estão nessas instituições. Jóia, são mais de 80 cadastros, né, atualmente e os benefícios são diversos, né? As pessoas que fazem esse cadastro, né, e entram nessas modalidades de padrinhos, vê o quanto é gratificante estar contribuindo na formação dessas crianças. E a gente vê também o resultado com as crianças, né? O quanto eles ficam muito felizes de ter essas pessoas ao lado deles. Como é que é o processo para quem quer padrinhar? O que é que precisa fazer? Jóia, para quem gostaria, né, de apadrinhar, tanto na modalidade provedor e prestador, só ligar para o número 3522-2417, né? Procurar alguém da equipe do apadriamento e também trazer documentações pessoais na modalidade afetiva, tá? Reforçando que tem que ser maior de 18 anos, não está na fila de adoção e está todos os documentos em dias. Quem quiser mais informações, aonde procurar, tem algum site para acessar? Isso, pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na ilha, né? E o número, como eu mencionei anteriormente, que é o 3522-2417. Pois é, Wanderson, aí, olha, uma excelente oportunidade para você agora no final do ano, você que quer ajudar alguém, você que quer fazer suas benfeitorias, porque a gente sabe, né, que chega no final do ano, os sentimentos estão mais aflorados em todo mundo. Então, olha, essa aí é uma grande ideia. Torne-se você também um padrinho e venha ajudar essas crianças que estão em instituições. Quantas instituições hoje aqui em Cachoeiro que recebem já? Nós temos uma de criança, né, que é de 0 a 12 anos e nós temos uma de adolescente que é de 12 a 18 anos no município. Olha aí, que beleza. Então, Wanderson, olha, vamos apadrinhar, vamos ajudar essas crianças. Está chegando o final do ano, né? Todas as crianças adoram receber presentes, adoram receber visitas e às vezes não tem um ente querido para transmitir esse carinho. E não precisa também só dar presente, né? Isso é, a presença e o carinho também é muito importante para a educação dessas crianças. Queria agradecer aqui a Kate, que é psicóloga aqui em uma das instituições. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós voltamos aos estúdios com você, Wanderson.